Fala pessoal, Guilherme da Toradex Brasil, eu estou aqui no estande da Toradex, no Embedded World 2019. E uma das principais coisas que a Toradex está apresentando no show é o Torizon, que é a nossa plataforma de Linux, easy to use, e que a gente pretende facilitar muito para os clientes, agilizar o time to market dos clientes com esse Linux. Esse Linux é baseado no Linux Micro Platforms, alguma coisa que está muito próxima de mainline, e ele tem provisão para over-the-air update, assim como para segurança. E a gente emprega nele a tecnologia de containers com o Docker, basicamente, que vocês veem aqui nessa placa, basicamente é a Palace IMX6 com o Torizon rodando e um Docker de Debian em cima do Torizon. Entre outras coisas, o que o Torizon vai implementar e facilitar a vida do cliente são algumas ferramentas alinhadas com as tecnologias de hoje e que a gente percebe com os dispositivos conectados, passam a ser cada vez mais importantes. Um exemplo que a gente tem aqui é um exemplo de over-the-air update. Então eu tenho um dashboard aqui, onde estão todos os meus devices, e eu posso selecionar para que eles façam um update da imagem que está lá. O legal desse update que a gente está mostrando aqui é que ele é resiliente à perda de alimentação. Então uma das maiores preocupações que hoje a gente tem quando faz um update é basicamente que a alimentação falhe durante o processo de update e você acabe com o dispositivo num modo que não é possível usar e você tem que realmente mandar alguém para campo para consertar esse dispositivo. O update que a gente mostra aqui, se você tiver um power down, uma falha de alimentação, o que vai acontecer é que ele vai voltar para a última imagem que estava operacional, subir essa imagem de novo e ao perceber que existe um update a ser feito, ele vai fazer um download e aí sim concluir o update com sucesso. Tem muito mais vindo sobre isso. Eu peço para que vocês acessem o labs.turadex.com para ficarem ligados nas últimas novidades do projeto Torizon e no que a Toradex está fazendo ou entrar em contato com o nosso escritório no Brasil para trocar uma ideia da sua dificuldade e a gente mostrar como a gente pode ajudar você.